Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu acabei de fazer um vídeo agora aqui, em um nicho que era muito explorado antigamente, há algum tempo atrás, por afiliados. E eu percebi que parece que, de um tempo para cá, o pessoal acabou abandonando um pouco. Na verdade, eu nem vejo muito o pessoal falar sobre criar canal Dark para divulgar concurso público. Eu estou entrando aí nesse nicho. Na verdade, eu já comecei há algum tempo atrás, mas eu acabei parando. Eu vou mostrar, inclusive, um site aqui que pouca gente conhece. E aí eu acabei de fazer um vídeo, eu vou mostrar até esse vídeo para vocês aqui, já até subi no canal meu aí. E eu quero mostrar para você mais essa possibilidade de você criar um canal Dark de concurso público e monetizar esse canal. É um canal que pode ser muito lucrativo, você pode monetizar de muitas formas. Inclusive, você pode monetizar com o Google Adsense também. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero te mostrar esse lixo aqui, esse mercado. Eu vim aqui e coloquei aqui assim, ó. Concurso público, tá vendo? Então, assim, é lógico. Concurso público 2023. Vai ter vídeos mais atualizados. Mas, ó, dá uma olhada, ó. Tá vendo? Tem muitos vídeos aqui. E é claro que você falou assim, ó, tem canais muito grandes e tal, né? Mas uma curiosidade. Primeira coisa que eu percebi aqui é que tem poucos canais novos, né? Falando sobre isso. São todos os canais mais antigos, né? E o YouTube tá dando uma relevância ultimamente pra canais novos, né? Porque eu acredito que seja uma forma de dar oportunidade a novos canais, né? E também trazer conteúdo atualizado. Eu entrei em alguns canais desse aqui. Não vou entrar nisso aqui. Depois você coloca aí com o curso público, né? E pesquisa um pouco mais sobre esse lixo. Mas eu vi que tem alguns canais aqui que já faz até mais de mês que não publicam vídeos novos, né? E aí, por que é bacana esse mercado aqui? Tem várias formas de monetizar, né? E você que fica até o final desse vídeo aqui, eu vou te mostrar pelo menos duas formas de você monetizar. E é um conteúdo, é um nicho que você tem ideias, né? De criação de conteúdo ilimitado. E eu vou te mostrar como é que você faz isso agora aqui nesse vídeo, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa um comentário aqui abaixo. Eu poderia até mesmo ficar quieto, tá? Porque eu criei um vídeo agora aí, criei alguns vídeos, assim, simples, básico, que eu vou te mostrar como é que eu fiz. E eu já fiquei posicionado praticamente em primeiro lugar, porque como eu disse, não tem ninguém fazendo, tá? O pessoal abandonou esse mercado aí. E é claro, eu mostrando aqui, eu tenho certeza que um monte de gente vai entrar aqui. E aí eu tô criando concorrência pra mim mesmo. Mas eu fico feliz quando vocês também têm resultado e me chamam aqui no WhatsApp, né? Você que é meu aluno aí, também me chama e compartilha aqui e descobriu um novo mercado, um novo método de criar vídeo, um novo nicho, né? E aí começa a ter bons resultados, beleza? A gente costuma dizer que as pessoas que tem, que sempre tem, fica feliz com o resultado dos outros, né? Porque a gente sempre fala assim, né? Que ninguém quer ver o outro feliz, tal, tem esse tipo de coisa. Mas tem dois tipos de pessoas, né? Existem duas pessoas que ficam muito felizes quando outros têm mais resultado do que elas. Que é o nosso pai, a nossa mãe, né? Sempre fica feliz, né? Os pais sempre ficam felizes quando os filhos se dão, conseguem prosperar mais do que eles, né? E outra pessoa que fica muito feliz quando vê o outro prosperar são os professores, né? Então quando eu ensino alguma coisa aqui, né? Eu só compartilho aqui, não tenho formação em pedagogia, mas eu tô ensinando várias coisas aqui pra vocês. E quando alguém vem aqui e me compartilha ou me mostra algo que eu acabo aprendendo e conseguiu ter resultado até melhor do que eu, eu fico muito feliz. Então vamos lá, chega de conversa, eu vou te mostrar aqui como que você pode trabalhar nesse nicho aqui que é muito próspero. E como é que você pode encontrar conteúdos ilimitados pra você fazer seus vídeos. Então eu coloquei aqui, ó, concurso público e aí tem vários canais, como eu te disse aqui, ó, tá? Então tem gente que nem tá fazendo. Poucos vídeos de afiliados, então a concorrência, né? Geralmente quem é afiliado tem um pouco mais dessa expertise, né? De fazer SEO, otimização. Muitos aqui só fazem vídeos mesmo. E mesmo assim, você vê, ó, os vídeos tem bastante visualização. Olha isso aqui, ó, tá vendo que bacana? Inclusive esse vídeo aqui é bacana, ó. Saiu o edital do CN, deve ser o Conselho Nacional do Ministério Público, deve ser. Uma coisa assim, ó, vale a pena fazer o concurso, ó, o cara colocou há 16 horas atrás e já tá com 771 visualizações. Eu nem tinha visto esse canal aqui. Você viu, ó, 31 inscritos, não é tanto, né? E a gente tem que, só tem que entender que a quantidade de inscritos não necessariamente é a relevância pra um canal ter sucesso, tá? A gente vê canais aí com pouquíssimos inscritos, alguns nichos aí, e que as visualizações explodem, tá? Eu tenho canais aqui mesmo que, tem vídeos que tem muito mais visualização do que a quantidade de assinantes. Olha, esse aqui mesmo, acabei de ver agora aqui, eu nem tinha percebido. Olha, esse aqui, ó, 1.300 assinantes e esse vídeo teve 37 mil visualizações. Tá acontecendo muito isso, tá? Eu tenho canais aqui que a maioria das visualizações não são de assinantes, não são de inscritos, tá? Então é por isso que eu te peço pra você escrever mais uma vez aqui. E aí tá aqui, ó, tem vários vídeos aqui, ó, tá vendo? Vários vídeos e poucos afiliados falando sobre isso, né? Afiliados profissionais aí, como somos nós todos aqui. E aí, como é que você faz pra encontrar conteúdo, tá? Você pode vir aqui, ó, e você vai colocar aqui, ó, concurso público, hein? Se você colocar aqui, ó, Emílio Ribas em São Paulo, em aberto, em São Paulo, em Guarulhos. Se você quiser refinar mais, você ainda vem aqui, aqui, ó, na cidade de... E aí você coloca aqui, ó, deixa eu tirar São Paulo, na cidade de... Ó, é que apareceu só São Paulo, concurso público, olha aqui, ó, na cidade de São Paulo, de SP, né, de São Paulo, Sorocaba, de registro, de Uberaba, de Gramado, de Limeira, de Marília, de Vargem. Então, assim, tem conteúdo ilimitado, se você clicar aqui, ó, Cidade de Vargem, talvez você nem conheça, ó, a Vargem é uma cidade aqui próximo de São Paulo. Então, tá aqui, ó, tá vendo? Concurso público, e aí tem vários e vários, ó, Vargem, tá vendo? Ó, 2023, concurso de Vargem em 2023, você pode clicar aqui e você pode pegar o texto que tá aqui, né, ó, dá uma lida e eu vou te mostrar como é que eu fiz. Aqui é o concurso de Vargem em 2023, isso aqui é 2018, é, tá marcado em 2023 ali, mas pelo jeito não tem, né, o cara colocou só pra posicionar ali no Google. Mas deu pra entender, né, você pode vir aqui, eu vou achar algum outro aqui, ó, é que eu acho que não tem, é, concurso público em Vargem aberto agora, né, vou ver aqui na cidade, ver se a gente achou outro aqui, na cidade de São Paulo, agora vou colocar aqui, com certeza vai ter algum, ó, 12.700 e poucas vagas ali na cidade de São Paulo, ó, vamos ver se tem aqui, ó, 2022, isso aqui é 2020, ó, o metrô de São Paulo, eu nem sabia, ó, metrô de São Paulo, então já é um vídeo aqui importante pra fazer. Quando tem concurso pro metrô de São Paulo, a concorrência é muito grande e a procura é bastante também, então você pode pegar esse texto aqui, dá uma lida, você não precisa fazer tudo isso aqui, eu vou te mostrar como é que eu fiz o vídeo aqui, tá, fica tranquilo, e aí fazer um vídeo, tá, e eu vou te mostrar também como monetizar esse tipo de vídeo, tá, então fica aqui até o final. O que que eu fiz? Eu peguei, né, eu pesquisei lá, é, concurso público, eu tava fazendo esse tipo de pesquisa e eu achei, concurso público em Caieiras, que é em São Paulo, tá, e aí tá aberto nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, um concurso público na cidade de Caieiras para a área da saúde, então tem lá enfermeiro, motorista de ambulância, psicólogo, acho que tem de médico também, então enfim, é bastante coisa, tem bastante vaga, salário também, tá vendo, de 7 mil e poucos, tá vendo, vai até 7 mil reais, né, de 7.394 reais, para quem tem ensino superior, né, então assim, é bastante bacana, e eu fiz aqui, ó, um roteirinho bem básico, bem, bem, bem facinho mesmo aqui, tá, então eu já separei aqui de forma estratégica, né, como eu já mostrei uns outros vídeos, para poder criar o vídeo lá no Lumen5, cada um desse aqui, ó, vai ser um slide, beleza, então o que que eu fiz, eu queria o roteiro, separei aqui para cada slide, porque cada parte dessa aqui vai ser falado no slide específico e vai aparecer legendado embaixo, isso aqui são tópicos, né, do próprio roteiro, né, você viu que eu peguei, eu peguei um daqueles ali, não lembro qual foi o site que eu peguei, e coloquei as partes mais, as partes mais importantes aqui do edital lá que tá aberto, né, do artigo que eu encontrei, e aí eu vim aqui e fiz esse roteiro, depois eu vim aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui do Camtasia, depois eu vim aqui, né, ó, gravei aqui o áudio, ó, capturar o áudio, né, utiliza, você pode tanto utilizar o Clipchamp, como você pode utilizar o Azuri, né, mas o Azuri tem uma limitação ali também para você gravar, gravei o áudio, tá, gravei o áudio com voz neural, então assim você nem precisa aparecer com todo esse, ó, com todo esse texto aqui, e aí esse áudio ficou dessa forma aqui, eu vou te mostrar agora aqui, ó, tá aqui na minha área de download, e esse aqui foi o meu áudio, ó. Concurso Prefeitura de Caieiras para a área da saúde, inscrições abertas para 214 vagas, estão abertas as inscrições para o concurso Caieiras Saúde no estado de São Paulo, conforme o documento são ofertadas 214 vagas imediatas, além de cadastro reserva, deixei na descrição o site para adquirir a apostila de estudos do concurso de Caieiras, as oportunidades são distribuídas... Bom, então aqui eu já dei um spoiler, né, então você pode colocar um link na descrição para você monetizar vendendo a apostila, e eu vou te mostrar onde que você encontra essa apostila, essa é uma das formas de monetização que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, tá, mas vamos continuar na criação do nosso vídeo aqui. E aí depois o que eu fiz? Eu peguei e subi esse texto aqui, ó, esse texto, tá tudo separadinho aqui, ó, cada um desse aqui é um slide, aqui no Lumen5, e aí eu coloquei, ó, que o título, tá, ó, e cada, ó, cada parágrafo daquilo ali foi um slide, né, ó, cada parágrafo daquilo foi um slide, e aí eu peguei, utilizei, eu subi também algumas imagens, né, eu vim aqui e coloquei assim, é, Prefeitura de Caieiras, aí coloquei aqui, ó, PNG, é porque só o Prefeitura de Caieiras, porque PNG começa a aparecer muito logotipo, só. Aí eu vim aqui, ó, em imagens, peguei algumas imagens aqui da Prefeitura, tá vendo, ó, peguei esse brasão aqui pra colocar na capa, tá, ó, peguei algumas imagens, imagens assim, ó, imagens de alguns locais que tem pessoal, sim, tem posto de saúde, qualquer centro médico, tá vendo, ó, então eu peguei imagens assim, bem simples, né, pra criar um vídeo somente com slide e imagens, só que o Lumen5, ele é tão bacana que tem alguns, é, alguns vídeos aqui, né, então eu vim aqui e pesquisei aqui, acho que foi, ó, tá aqui, ó, as pesquisas que eu fiz, tá até aqui, ó, só que eu fiz em inglês, né, coloquei, acho que foi assim, ó, Student, Student, eu acho que é Nurse, que é concurso, se não me engano, e aí eu encontrei algumas imagens, isso mesmo, ó, tá vendo, ó, então eu peguei aqui algumas imagens de estudantes, tá vendo, ó, aqui, ó, pessoal estudando, tá, ó, lá, bem bacana, e aí eu fui completando aqui, conforme tinha os dizeres aqui, e aí eu já queria aí o meu vídeo, tá, ó, queria aí o meu vídeo, e aí se você vir aqui, ó, o link preview, já dá pra você ver como é que ficou o vídeo aqui, tá, aqui ele tá mudo, né, tá, o nosso vídeo mudo, então eu utilizei, ó, tanto imagens que eu peguei da internet, olha que show de bola, ó, como vídeos que eu peguei do próprio Lumen5 aqui, depois que eu fiz tudo isso, eu gravei o áudio, peguei as imagens, criei meu vídeo aqui passo a passo, eu fui e subi lá no Camtasia, eu tô utilizando agora aqui o Camtasia, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas eu até já gravei vídeo aqui mostrando, subi tudo isso e fiz lá a sincronização, as imagens, com o áudio, com os textos que estão passando aqui, pra poder ficar mais ou menos sincronizado, fica bem sincronizado, tá, e aí tem alguns macetinhos que eu faço pra poder fazer isso e eu já gravei até outros vídeos aqui mostrando, vou deixar até link aqui de, é, eu vou deixar um link aqui abaixo de uma playlist que eu criei, sabe, tá, sobre a criação de vídeos do Lumen5, enfim, tem várias playlists aqui na descrição pra você aprender a fazer isso, tá, não vou mostrar agora aqui novamente, então aí eu criei o vídeo, subi lá, ó, criei o vídeo, criei o áudio, é, vamos lá de novo, criei o vídeo, criei o áudio, subi lá no Camtasia e fiz a sincronização do texto com o meu áudio e os slides passando, e agora eu vou te mostrar como é que ficou aqui, então tá aqui, ó, esse aqui é o nosso vídeo. Concurso Prefeitura de Caieiras para a área da saúde, inscrições abertas para 214 vagas. É, você vê que eu já falo aqui, já deixo aqui, ó, deixei na descrição o site para adquirir a apostila, né, já é uma chamada para a ação. Cor de formação. Os salários iniciais variam de R$ 1.494,26 a R$ 7.394,68. Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições até o dia 10 de fevereiro, no site da Banca Organizadora, RBO, ao custo de R$ 33,28. Etapas e provas do concurso Caieira Saúde. Beleza, então tá aqui, ó, então o nosso vídeo tá prontinho, e aí eu só subi no YouTube, né, eu peguei, fiz aqui uma capa, né, utilizei todas as imagens lá também, ó, isso aqui é a capa que eu fiz, bem simples, você vê como é que é fácil trabalhar com esse nicho, bem básico. Como é que você pode monetizar esse tipo de vídeo? É isso que eu vou te mostrar agora. Mas antes eu quero te lembrar o seguinte, eu fiz o lançamento de um treinamento chamado Lumen Dark Review, onde eu mostro como criar vídeos review sem precisar aparecer, tá? Então esse vídeo aqui, né, esse tipo de vídeo que eu te mostrei aqui rapidamente, ó, aqui no Lumen Dark, eu mostro passo a passo de como que eu faço isso, como é que eu faço, eu configuro aqui o tempo de cada slide pra que depois possa bater direitinho, na hora a gente sincronizar o áudio junto com as imagens, tudo isso eu mostro lá dentro, tá? E eu fiz esse lançamento agora, em poucos dias, e ainda está com um valor muito baixinho, muito baixinho mesmo, qualquer pessoa pode adquirir, você vai ter mesmo suporte, e lá dentro você vai ter também roteiros, tem pelo menos oito roteiros prontos lá pra você criar vídeos review de produtos aí da internet, da Hotmart, da Monetize, de encapsulados, de e-books, de cursos online, e são roteiros que eu vou te entregar de graça, de graça, adquirindo treinamento, ó, só nesses roteiros aí, eu investi 350 reais, mais ou menos, pra uma redatora, tá? Uma pessoa especialista em copy, escrever pra mim, de copy e vendas, escrever pra mim, ela tá me escrevendo, me escreveu, e eu tô entregando gratuitamente pra você, e lá também eu mostro como é que você pode utilizar o chat GPT também, tá? Você não pode depender só do chat GPT, por isso que eu tô entregando esses roteiros. E aí tem aula de Google Ads, tá? Google Ads pra você alavancar um pouco mais os seus vídeos, utilizando os anúncios do Google, tá? Anúncios voltados para YouTube, beleza? O link tá aqui na descrição. Bom, enfim, e aí agora como é que você faz pra poder monetizar esse tipo de canal? Existe esse site aqui, ó, que pouca gente conhece, ele chama Apostilas Opção, e eles têm programa de afiliados, tá? Então você pode vir aqui, ó, e divulgar qualquer um produto desse. Como é que eu encontrei aquele lá? É, é, concurso da Prefeitura de Caieiras, porque eu vim aqui, ó, e tava escrito aqui, ó, lançamentos, tá vendo? Então aqui, ó, Polícia Militar do Rio Grande do Norte, isso aí são concurso que estão agora em abertos ou estão pra abrir, né? Então tem aqui, ó, concurso, PM do Rio Grande do Norte, Capela do, né, eu acho que é uma cidade, Lambarim, Minas Gerais, mas, ó, aquele CNMP, que é que o cara tinha feito lá um vídeo, né, ó, eu nem tinha visto, tá vendo aqui, ó, ó, a gente tinha mostrado aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, hum, vamos ver aqui, ó, bom, enfim, talvez o cara que fez aquele vídeo que eu tinha mostrado aqui, do CNMP, ele nem sabe que tem apostila que ele poderia indicar e ganhar comissão, tá, é uma comissão boa aqui, eu vou até te mostrar, tá vendo? Não, não, isso aqui, ó, são todos concursos que estão abertos nesse momento que você pode divulgar, aqui, ó, Prefeitura de Caieiras, ó o tanto que tem aqui aberto, tem de vaga aqui, ó, não, auxiliar, vamos ver aqui, que é isso aqui, ó, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro e enfermeira, agente de controle de vetores, tudo na área da saúde, tá vendo? Ó, trindade, trindade, ó, quantos concursos públicos tem aberto, né, ó, Assisprev de São Paulo, Colégio Naval, então, gente, é o pessoal que tá procurando aí, né, apostila pra estudar, aí você pode indicar, e aí eu vou te mostrar quanto que você pode ganhar, aí você vem aqui, ó, em programa de afiliados, e aí é só fazer um cadastrinho, igual a gente faz nas outras plataformas aí, você vai colocar o seu e-mail, aí vai cadastrar uma conta, e eu já tenho cadastro nessa, é, apostila as opções há muito tempo, eu fiz há muito tempo, divulguei, acho que um vídeo ou outro, eu fiz até uma venda aqui, ó, tá vendo, ó, 15 reais e 41 centavos, né, isso aqui foi de uma venda que eu fiz, tá, vou até mostrar aqui, deixa eu ver qual foi a venda que eu fiz, eu acho que foi essa aqui, ó, ó, uma venda de 51 reais, eu ganhei 15 reais de comissão, olha que top, eu tinha feito outras aqui também, ó, 65, aí eu ganhava 19, outra de 65, 19, mas ficou pendente, acho que era boleto, a pessoa acabou não pagando, né, eu tenho outros pedidos aqui, mas eu não preciso mostrar tudo, e aí eu comecei de novo, comecei, faz um dia, dois que eu comecei, e eu vou te mostrar aqui, ó, últimos cliques, ó, dá uma olhada aqui, aí a gente tem nosso link de afiliado, que é esse link de afiliado aqui, tá, você pode divulgar, não só a página, né, da apostila as opções, como você pode divulgar também apostilas específicas, ó, tem aqui, ó, top produtos, Banco do Brasil, Banco do Brasil, curso para redação, olha que legal, curso para redação, para concurso, tem cursos online aqui também para a gente divulgar, tá, deixa ele recarregar aqui, acho que o site está meio lento, deixa ele carregar aqui. E aí se a gente vir aqui, ó, em últimos cliques, você vai ver, ó, eu estou gravando aqui dia 24, ó, todo dia 24, olha aqui, ó, dia 24, dia 24, não teve venda, mas olha a quantidade de cliques que eu já tive, e tá aqui, ele marca a origem de onde que veio, olha que bacana esse site aqui, ó, YouTube, 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 ó, todo dia 24, olha aqui, é 24, dia 24, ó, YouTube, aqui foi direto, que acho que eu que estava testando o link, deve ser, ó, mas olha aí o YouTube, tá vendo, ó, então você vê que ele marca, ó, Pinterest, quando eu tinha começado a fazer uma rética, ó, YouTube, 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 olha aqui, ó, YouTube, Pinterest, aqui tem, tá vendo, ó, Pinterest, tá, o Pinterest, eu divulguei bastante no Pinterest, aí aqui em 2021, quando eu comecei, que eu acho que eu publicava em alguns grupos, alguma coisa assim, mas você vê só agora que eu voltei a fazer, eu fiz acho que dois vídeos só, tá aqui dia 24, olha, o tanto de cliques que eu tive, vendos do YouTube. Outra forma de você monetizar, bom, então esse site aqui é bem simples, é apostilas opção, só você entrar aí, ó, apostilasopção.com.br, e entrar lá nessa parte aí de, é, programa de afiliados, tá? Eu tenho esses 15 reais aqui, né, esses 15 reais que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu entrar aqui no dashboard, eu não recebi, já faz tempo que eu fiz essa venda aqui, né, ficou até abandonado aí, tá, que é valor insuficiente, porque, é, somente com 200 reais pra gente sacar o mínimo de 200 reais, tá? Tem esse entrave, mas, enfim, se eu fizer 10 vendas dessa de 15, que já dá 150, né, e começar a fazer vídeos direto aí, a gente consegue fazer 200 reais rapidinho. Outra forma de você monetizar, é nas plataformas que a gente já conhece, na Hotmart, Monetize, todas essas tem, é, cursos, né, de concurso, então aqui, ó, com curso, você vem aqui, ó, só colocar aqui, você vai achar, com certeza vai achar algum produto, nem pesquisei, ó, antes, ó, como passar em concurso, aqui, ó, kit concurso, aqui, são apostilas, você pode vir aqui, ó, por exemplo, e, com aqueles mais quentes, e achar algum curso aqui, para passar em concurso, dicas, aqui, ó, ó, tá vendo, saiu, ó, PM de Minas Gerais, isso aqui é bem antigo, né, é, guia prática para passar em concurso, tá muito tempo aqui, ó, esse produto aqui, ó, tá muito tempo entre os mais vendidos da Hotmart, então imagina só, ó, mais de 110 mil alunos, imagina só o potencial que tem, criar um canal dark aí, de concurso, tá, fazer, aí você pode tanto fazer, divulgar as apostilas, como você pode fazer review também, desses cursos aqui, dentro do seu, dentro do seu canal, né, você pode divulgar essas apostilas, ó, que legal, vou até fazer isso também, viu, você pode divulgar as apostilas aqui, individuais, né, que tem aqui, ó, várias apostilas, como você pode ver, de vez em quando vir aqui, ó, e pegar qualquer produto desse aqui, e fazer um review, e colocar dentro desse seu canal, e aí, na parte dos review, a gente tem o roteiro prontinho, lá, como eu já mostrei aqui no canal, roteiro prontinho, pra você somente pegar e substituir o nome do produto, vou te dar um exemplo, você vai pegar um roteiro nosso, e aí você vai substituir só, onde tem o nome lá em vermelho, que a gente mostra, você vai substituir por isso aqui, ó, curso PM da Bahia, e aí é só você substituir, e você vai ter um roteirinho pronto, que vai ter um videozinho desse jeito aqui, ó, para review, tá, então tem muita opção pra você trabalhar com concurso, a minha intenção aqui é te ajudar ao máximo, abrir a sua mente, e às vezes o pessoal fica tudo junto, é, explorando aquele mesmo nicho de sempre, sabe, aquele mesmo nicho que a gente quer, é, ficar batendo em cima, e acaba deixando alguns nichos aí, que tem muito potencial, e fica pra trás, beleza, e esse é a postilha das opções aqui, se você já conhecia, deixa aqui abaixo, se você não conhecia, deixa um comentário aqui também, que é muito importante, beleza, você viu que dá pra você ganhar uma comissão muito bacana aqui, e é claro, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, e se não gostou também, deixa um dislike, deixa uma crítica aqui, de forma respeitosa, mas, a crítica também é muito bem-vinda, pra que a gente possa a cada dia, melhorar a nossa didática aqui, os nossos conteúdos, e a nossa forma de, é, compartilhar os conteúdos aqui, tá bom, não esquece também, que o Lumen Dark Review, ainda está, com um valor muito simbólico, e você pode fazer parte do nosso grupo de alunos, e eu vou subir agora lá, inclusive, a aula que o Erivelto, lá do Clube do Atto, acabou de me entregar, sobre Google Ads, para vídeos do YouTube, Um abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo.